A Cantiga é uma arma De pontaria Há quem cante por interesse Há quem cante por cantar Há quem faça a profissão De combater a cantar E há quem cante de pantufas Para não perder o lugar A Cantiga é uma arma Eu não sabia Tudo depende da bala E da pontaria Tudo depende da raiva E da alegria A Cantiga é uma arma De pontaria O faduncho choradinho De tabernas e salões Semeia só desalento Misticismo e ilusões Canto mal em letradura Nunca fez revoluções A Cantiga é uma arma Contra a burguesia Contra a burguesia Tudo depende da bala E da pontaria Tudo depende da raiva E da alegria A Cantiga é uma arma A Cantiga é uma arma E da pontaria A Cantiga é uma arma A Cantiga é uma arma A Cantiga é uma arma